Hum, quem nunca, quem nunca admirou um famoso que apareceu numa novela, numa série, num filme? Pois é, esse vídeo é um pouco diferente. A gente vai relembrar 12 famosos que sumiram da mídia, que resolveram mudar os caminhos da vida e você ficou com saudade. Mas antes de mostrar o vídeo, já sabe, curte, comenta, compartilha que o seu, o nosso bloco social, tá começando, bem gostosinho pra você. Oi, gente, tudo bom? Vamos começar o vídeo com uma boa notícia. Ana Paula Arósio começou lá nos anos 90, no SBT, e sua última novela foi no TV Globo, em 2010, na forma da lei. Bom, mas muita gente reclama que ela sumiu da mídia, realmente sumiu mesmo, 11 anos sem fazer novela, mas tudo indica que ela vai retornar à telinha da Globo em 2022, na novela Pão Pão, Beijo, Beijo, uma regravação dos anos 1980. Ela continua linda, maravilhosa, e claro, eu, você, muita gente vai curtir mais esse remake global. Bom, tem mais. Tem a Cecília Dace, que no início dos anos 2000 conquistou o Brasil, uma atriz mirim daquelas fenomenais. Bom, mas ela tá sumida da TV, e eu acho que você não vai vê-la mais atuando como atriz. Pelo menos, são os planos para a psicóloga Cecília Dace hoje. Seu último trabalho para a TV e para o cinema foi Gonzaga, de pai para filho da Globo Filmes, em 2012, quando ela resolveu deixar a profissão. Ela hoje atua como psicóloga para atores mirins, revelações da Globo e de outros canais, e continua feliz da vida, principalmente nas redes sociais. Claudio Heinrich conquistou o Brasil lá no final dos anos 90 e início dos anos 2000, chegou a ser galã em Malhação e também o protagonista da novela Uga Uga da Globo. Pois é, mas desde 2013 que ele não faz novela nem série. Seu último trabalho foi Pecado Mortal para Record. Pois é, ele retornou, fez umas participações na série A Vila do Multishow no ano 2020, e realmente tá sumido. Ele continua atuando como ator, mas parece que convites para novelas tá ali faltando. E você, sente falta do Claudio? Lembra dele como galã? Vamos para mais um galã, o Daniel Dalsin, que também fez Malhação, fez novela na Record, fez novela na Globo. Muita gente acreditava que ali nascia um galã. Apesar dele ter começado como cantor na infância, acabou se tornando modelo, modelo fotográfico, e acabou indo para as novelas. Hoje, nas redes sociais, ele tá brincando mais com esporte, com academia e voltou à TV. Seu último trabalho tinha sido em Eta Mundo Bom na Globo em 2016, mas ele tá na novela Gênesis da Record agora em 2021. Será que voltou para ficar de novo? Sim? Não? Lembra dela a Teb, Teb Lagranha, que foi a apresentadora do Clube da Criança na TV Manchete lá no final dos anos 90? Pois é, ela conquistou toda uma geração, fez muito filme para os trapalhões, se tornou atriz da Globo e Aquele Beijo, em 2011, foi sua última novela na Globo. Pois é, Teb agora é um pouco de influenciadora social, tem cerca de 250 mil seguidores no Instagram, e também tem feito participações em programas da Record, como o Power Cooper Brasil participou da quarta edição, e troca de esposas no ano 2020. Continua linda, simpática. E aí, tá lembrado do Disney Crush? Bom, foi sucesso no SBT de 1997 até 2003, e muita gente curtiu o personagem Caju, que na verdade era o ator e hoje produtor cultural Diego Ramiro. O programa fez muito, mas muito sucesso, as pessoas adoravam. O rapaz resolveu mudar quase que completamente de profissão, e se um dia foi ator, hoje quer se dedicar a produtos culturais. Ele até fez uma pequena participação no programa famoso Ken, do SBT, em 2013. Muita gente deve ter saudade do Disney Crush. Mas se você é dos anos 2000, bom, você deve lembrar do Fábio Azevedo. Ele começou em 1996 apresentando o Telecurso da Globo, fez Sandy Júnior, Malhação, Jamais Te Esquecerei, no SBT, Floribela, na Band. Seu último trabalho como ator apresentador foi em Almanac, Educação, da Cultura. Mas hoje o rapaz parece que abandonou o teatro, a TV, o cinema e como ele diz em sua rede social. Com certeza você já deve ter ouvido minha voz, porque o Fábio hoje tem dedicado toda a sua vida, todo o seu trabalho, ou boa parte, como tubulador de filmes. Tem mais, lembra do Guilherme Berenguer? Bom, ele atuou na vagabanda em Malhação, ao lado da Marjorie Astiano, em um elenco super famoso hoje. Hoje o Guilherme mora nos Estados Unidos, casou e trabalha com publicidade lá na terra do tio Sam. Ele fez muito sucesso entre a garotada na temporada 2005 e 2006 de Malhação. Ele até atuou em outras novelas, fez novelas na Record como Milagres de Jesus em 2014, onde ele fez sua última participação na TV brasileira. Olha ele aí, o Guilherme e sua família. Continua, bonitão. Chegamos à mocinha mais disputada das novelas brasileiras na década de 1980. Pergunta a mamãe, a papai, a vovó, a vovô, todo mundo lembra. Ela fez Tieta, fez Meu Bem e Meu Mal, fez Vale Tudo e várias outras novelas. Mas abandonou a carreira em 1990. Hoje ela segue casada com o ator famoso Cássio Gabos Mendes, mas atua como psicóloga. Aparentemente não tem nem sequer uma possibilidade dela voltar a atuar em novelas em folhetins da Globo ou de outro canal, mas continua amada pelo público. Outra atriz super querida é a Maria Maia, que estreou na Globo em Cara e Coroa, 1995. E muita gente lembra dela como Kelly Bola em Salsa e Merengue, sucesso de 96. Pois é, mas muita coisa mudou na vida dessa moça. Seu último trabalho na Globo tinha sido Amor à Vida em 2013. E ela agora, depois de 8 anos, retornou em Gênesis da Record como uma rainha do Egito. Pois é, muita coisa mudou na vida dela e ela agora tem namorada. Isso mesmo, tá super feliz ao lado da amada. Há também a atriz Larissa Aires. Você lembra e muita gente lembra do Max Fercondini. Pois é, ele atuou em Esplendor, Malhação, Laços de Família, Um Só Coração, muita coisa legal na TV. Mas ele mudou de vida de vez. Seu último trabalho pra TV foi como repórter em Como Será com Sandra Annenberg na Globo. Favor não confundir o Max com o ator Kleber Toledo, marido da Camila Queiroz. Desde 2018, ele mora em um veleiro atracado em Lisboa, Portugal. Anteriormente, se aventurou por várias regiões, como América do Sul. Também fez trabalhos a bordo de um avião monomotor, mas nada de novela. Continua bonitão também, você acha? O ator Vitor Fasano fez muito sucesso como Zeca em Barriga de Aluguel, 1990. Pois é, de lá pra cá ele fez muita coisa. Fez Globo Ecologia, de corpo e alma, tropicaliente, engraçadinha. Mas em 2015, ele participou de Conselho Tutelar, um episódio, uma série da Record. E parou seis anos. A última vez que o público ouviu falar sobre o Vitor Fasano foi quando ele participou da campanha pra eleição do presidente Jair Bolsonaro. Veja aí na foto. Bom, dizem, segundo informações, que ele continua produzindo pra teatro, mas nada como ator. E aí, você sabe algo mais sobre esses doze famosos que sumiram da mídia? Ou que outros atores eu posso fazer um vídeo aqui que você quer saber notícias? Curte, comenta, compartilha. Bloco social. Tchau, tchau.